Caralho, DJ Nobu, é tanta produção chave que falha o chaveiro da quebrada tudo Nem deu mais nada Respeito pra ter respeito, esse é o lema do gueto Só moleque bom tá revovido O certo é o certo pra careta, pra bandido Respeito pra ter respeito Esse é o lema do gueto Só moleque bom tá revovido O certo é o certo pra careta, pra bandido Os pensamentos vão, coelizem as lembranças Começa a recordar dos meus tempos de infância Na plena adolescência, já conhecia o mundo Na volta da escola, cuspa e sabe, chava, amor Iromia do destino, conhecia o baile funk Aleve que era amor, me apaixonei no mesmo instante Quando eu fui ver já tava em cima dos palcos Enquanto amigos meus, com os furacão tava altos Faz justiça, liberdade, outro esteja em paz do céu Só Deus pode nos julgar em terra, todos somos réus Só resta o rancor e a dor da saudade A vida me ensinou a verdadeira malandragem E a humildade, a visão da sobrevivência Quantos bateu no peito, a morte é sua penitência Pois somos o que somos, ninguém é melhor que ninguém Progresso pros nossos, cervejada onde vem Comunidade no sangue, ideologia de favela Que é bafora, bafora, tu quer cheira, tu cheira Mais longe das crianças, se não vai ver Respeito pra ter respeito Esse é o lema do gueto Só moleque bom tá revolvido O certo é o certo pra careta, pra bandido Faço te julgar, sem saber sua intenção Certo eu tava errado, não me joguem no mundão Então bota pra acelerar, a Kayeli no pistão Pra muitos que diziam, que o meu futuro era carta papelão Dei a volta por cima, e mostrei como é que é Hoje nós desfila, com um barão no pé Muitos aí me julgam, só eu sei como era treta Ver minha coroa, tentando dormir debaixo de uma goteira Foi aí que eu resolvi, sair debaixo da mesa A mais bela da quebrada, nome na marrenta A vida mudou, e hoje a mesma nem feita Meli joga buceta, quando eu passo de seiscentas Ontem cara de nojenta, hoje cara de me experimenta Sem dizer que me ama, aí se concentra e senta Gosto de fartura, e sua postura é de mim na merenda Respeito pra ter respeito Esse é o lema do gueto Só moleque bom tá revolvido O certo é o certo pra careta, pra bandido Anderson Sava é foda, esse mano é monstrão ZikaFunk.net, o terror da divulgação Tá ligado?